Flávio, eu queria falar com você agora sobre as oportunidades, setores e ações que você acha que são interessantes nesse momento, dentro dessa tua visão aí mais positiva sobre as estatais. Bom, na verdade, hoje as ações estatais, elas estão a preços extremamente baixos. Se a gente for falar especificamente de ações estatais, gosto muito do Banco do Brasil, é um banco aí extremamente sólido, com uma carteira de créditos extremamente sólida, quase tudo é... Uma parte significativa é crédito rural, a gente tem os consignados e tem tudo aí para se tornar um excelente pagador de dividendos e está negociando, inclusive, abaixo do valor patrimonial. Se a gente for para o mercado privado, ativos dolarizados de forma geral, parte de commodities, como o próprio minério e proteína animal e a parte de seguros também, que pode se beneficiar da alta dos juros. Musa, queria passar para você, tem gente que fala que diante de toda a turbulência, que Petrobras, por exemplo, é uma ótima geradora de receitas, é a nossa grande petroleira. Você não acha que Petrobras, por exemplo, seria uma oportunidade nesse momento? E quais outros setores, ações que você vê que são favoráveis agora? Então, eu acho, eu gosto muito do setor como um todo. O que eu não gosto é, de novo, para repetir, dessa ingerência que a gente tem. Eu acredito que esses setores onde mais estão presentes os governos, não é porque o setor privado não quer entrar, mas sim porque ele é extremamente regulado, que faz com que eles se tornem muito caros e muitas vezes impossíveis do setor privado entrar e atuar. Eu não tenho dúvida que se ele entrasse sem qualquer tipo de regulação, a gente consegue oferecer, a gente quando eu falo setor privado, oferecer produtos e serviços melhores a um preço muito mais competitivo, se não houvessemos qualquer tipo de interferência que torne esses produtos caros. Então, eu gosto sim do setor, eu gosto do setor de varejo, eu gosto do setor de saúde, mas também são setores que são altamente regulados. Mas, para falar, eu gosto muito, principalmente, desse setor de saúde e de petróleo mesmo, até que a gente já viu algumas subsidiárias da Petrobras sendo privatizada. E, claro, quando a gente vê as ações que a gente sabe que serão privatizadas, a gente vê uma explosão no preço delas normalmente.